DJ Billion Pra bombar O coração do Brasil A gente conversa A cinza palaz Sofre no olhar E quando cê prende Meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura Como amante Perguntou que estou E com quem eu saí Mas nós cumpriam Me certificante É muito casal Fingindo se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance Desapegado É muito casal Fingindo se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito E o nosso jeito de amar O romance Desapegado E ooooh No E ooooh O O E ooooh O O O Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A gente se gosta como namorados E faz loucura como avante Pergunta onde estou e com quem eu saí Nas nossas compromissas de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar E muito solteiro apaixonado E muito solteiro apaixonado E muito solteiro Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri